E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba. Bora lá ler mais um capítulo do mangá porque começou a nossa maratona do Castelo Infinito. Lembrando que eu tô lendo o mangá com o Leozinho do canal Tá Ligado, beleza? Tá sendo uma experiência muito da hora, então eu espero que vocês curtam. Deixa o like aí pra eu saber o que vocês estão achando. E também considere virar um membro do canal porque os membros vão ter acesso antecipado a todos os reacts dos capítulos do mangá. Além de mais de 400 vídeos exclusivos. É só clicar no botão Seja Membro ou é no primeiro link da descrição. Confere tudo aí que vocês vão curtir demais. E agora, bora pro react. A morte se aproxima cada vez mais do Muzan. Eu não preciso ser mais forte que você pra te matar. Caraca! Eu posso simplesmente fazer você ficar mais fraco. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Tu é foda, então você vai ficar fraco pra eu conseguir te ganhar. Nossa, legal. Capítulo 197. Tenacidade. Lembrando, último... Último volume. Só pra ser o último volume. Começou, velho. Mano, sabe o que é o bagulho aqui que eu acho doido? Isso é muito foda. Porque fazer o Muzan ficar mais fraco mostra que a todo momento ele sempre foi o mais forte e ninguém nunca teve chance. No seu Iorite, tá ligado? É, cara. Então, é exatamente, mano. E não eu consegui fazer nada com ele, nunca. Isso é verdade. Isso é da hora de deixar ele mais fraco. Assim como você fará o que for preciso pra ficar vivo, eu... Não. Nós faremos o que for preciso pra te matar. Normalmente, tudo isso seria insignificante. Os golpes e o dano sofrido pelas lâminas vermelhas não funcionariam em mim. Ah, isso é o Muzan, né? Falando, ó. Uhum. Caramba, não iam funcionar, mano, os bagulhos da lâminas vermelhas. Isso é doideira. Todas as espadas vermelhas dos outros caçadores de demônios eram inferiores à espada daquele homem, ó. Ah, então já fizeram isso antes e não funcionava. E a regeneração não deveria resultar em fatiga acumulada. Mas as quatro drogas transformaram todos aqueles ataques inúteis em ataques efetivos que me encurralaram. Eu não esperava que aquela mulher criasse drogas tão poderosas em um período tão curto de tempo. E elas são completamente diferentes do veneno usado no doma. Ah, olha aí. É a primeira vez que me deparo com essas drogas. Eu preciso de tempo pra analisá-las e decompô-las. Ah, ele vai tentar decompor, velho. Mas tem um detalhe. O Muzan disse, todas as espadas vermelhas dos caçadores de demônios eram inferiores à espada daquele homem. E a do Tanjiro e a do cara. Não, não. Mas eu não sei se é ainda, mano. Eu não sei se é ainda. Pô, eu acho que é mesmo, velho. Eu não sei não, tá? É que o cara ficou elogiando, lembra? Ele falou, ah, é uma espada muito foda da época antigona lá. Então, dá a entender que realmente é dele, né? Então. Mas não sei. Olha, ele tá fritando olhando pra cima. Ele parou de se mover. Tenho certeza que por causa das drogas, é o Tamayossan. Nós vamos conseguir. Podemos vencer. Falta pouco pro amanhecer. Ai, que verdadeira, velho. Caraca, olha esse bagulho. O Brancão, mano. Pô, o maior raiadão, né? Caraca, olha que foda. Parece que explodiu o bagulho. Aí foi ele pra cima. Mano, foi o Muzan que fez isso? Foi alguém? Parece que alguém tacou o Muzan e pegou os caras de quebra, tá vendo? Sim. Ó, o Banai tomando um hit, o Tanji, velho. Ele explodiu em terra, pareceu. Não, foi o Muzan, mano. Ele deu um golpe ali. Ah, ele que fez isso. É, ele deu uma raiadona. Nossa! Nossa, mano. Olha esse freio, velho. Caraca, olha esse bagulho. Barriga de tubarão, mano. Olha o peitoral descendo. Nossa. Nossa, ele taca o dente pra tudo quanto é lado, mano. Ixi, o Tanji bugou, mano. Eita, que vai dar ruim. Começou a embolurar ali de novo, ó. O que foi aquilo? Choque, ondas de choque. O ataque. Nossa, ele tá bugado, mano. Eu estou convulsionando. Puta merda. Eita, velho. Não consigo parar. Respiração, respiração. Respire. Corpo, corpo. Eu não consigo, eu não consigo. Muzan, Muzan. Vai escapar, escapar. Tá bugadão. O corvo morreu, ó. Puto corvo que tava... E o filho ali capotado. O quê? O Akata-sama. Aí, ele tá sangrando, velho. Ah, não. Aqui deve ter cortado a informação, tá ligado? É, eles perderam a conexão, acho. Eu estou bem. Não se preocupe comigo. O Banai e Tanjiu estão bem? O ataque do Muzan chegou até aqui? Impossível. Ah, a onda de choque chegou até lá, velho. Doideira, velho. Impossível. Não tem como ele ter suspeitado dessa localização. Os olhos. Ah, as posições dos olhos mudaram. Não consigo ver. Faltam só 25 minutos para amanhecer. Tá quase, mano. Tá muito perto. Tá dando o clima de que vai dar uma bosta suprema agora e depois... Mano, tá muito perto. Mas agora é a hora de dar um. Só um pouco, um pouco mais. Não deixem o Muzan escapar. Por favor, alguém pare ele. Levante. Levante. Ah, não consigo respirar. Pulmões. Pulmões esmagados. Ele tá bugado, mano. E agora, velho? É porque ele tá tomando um impacto todo do nada. Ele só... Nossa, esse capítulo tá bom também. Tá, velho. Eu acho... Igor San, onde... O Muzan tá fugindo de novo, mano. Ele tá indo devagar, hein, velho. O Muzan vai escapar. Olha só quem chegou. Ixi, o porco deu um pulo. O Inuski, mano. Pô, mas aí ele vai dar ruim. Tá maluco. Inuski veio. Porco doido do Kai. Você me pegou de jeito ali. Você vai morrer. Porco da puta. Ele tá falando pro Muzan. Caraca. Eu não tenho nem uma noção. É, pro Muzan. Inuski, Inuski, cuidado. Cortou. Cuidado. Mandou um corte. Cruzadão. Não consigo usar técnicas. Ixi, não consegue mais usar técnica. É a fatiga. Fadiga. Só escreveu errado. A fatiga. A fatiga é troca. É a fatiga. Eles nos protegeram. Ele tá nem fadão, mano. O velho da bola perdeu a perna. E o braço do cara do Raul foi cortado. Todos os corpos que estão espalhados são dos companheiros com quem comi. Pior que ele falou que o Jashiro ia aparecer e nada. É, verdade, né? Pode crer. Devolva. A perna, o braço, as vidas. Devolva. Se não puder fazer isso... Que doideira, mano. E já atacou. Atacou de maluco. Então você vai morrer mil vezes pra pagar por isso. Olha isso, mano. O porco chorando, falando, mano. O porco tá muito foda. Já chegou esquivando aqui. Tá batendo no chão. Mano, o que é isso, velho? Pegou ele, pegou ele. Ele veio no chão, mano. Ele veio no chão, desgraçado. Ele veio no chão, o bagulho. Mas é a boca de tubarão. Se ele morder, ele já era. Mordeu, mano. Nossa, deu ruim. Inoski. A gente vai matar ele. Ah, Inoski, ajude. Ajude ele. Não adianta. Eu vou morrer primeiro. Ixi, mano. Não, eu não mato. Inoski, tá maluco? Se matar é sacanagem, vai dentar o porco. Tá, ele deu um batidão ali, ó. Nosso. Ah, o Zenitsu, ó. Ah, o Zenitsu tem que fazer um bagulho foda. Tá, vamos lá, Zenitsu. Inoski, se recomponha. Tanjiro ainda está vivo. Eu consigo ouvir seus batimentos. Ó, deu um cortadão. Tá com a tua respiração foda, hein, mano? Vamos lá, Zenitsu. Tanjiro, se concentra em ficar vivo. Você tá me ouvindo? Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai voltar pra casa com a Nezuko-chan. Com a Nezuko-chan que voltou a ser humana. Ele já viu ela? Ah, o Tanjiro tá ficando choque agora. Ah, não, porque ele tá falando por conta do remédio só. Eu acho que ele tá só, tipo, ah, ela vai estar humana. Vocês vão voltar pra casa em que nasceram e foram criados. A sua família inteira está esperando. Esperando que vocês voltarem. Vai motivar o Tanjiro. A sua família inteira é doideira. Ah, ele tomou um hitzão. Tomou também. Caralho, é massa sua. Nossa senhora. Ah, o Zenitsu ajudou ele, ó. Ah, tá suave, tá suave. Véio, tá foda esse final aqui. Nossa, eles estão lutando tudo junto, mano. Que isso, véi. É um final insano. Ah, e o porco tomando? O porco tá tomando. Vai sair sangue, véio. Técnica demoníaca de sangue. Está deixando meus nervos fora do controle. Certo. A espada de Nishirin pode funcionar. Talvez. Levante. Segure. Rápido. Ó, a espada ficou no vermelho. Rápido. Corte-se. Evite grandes vasos sanguíneos e pontos vitais. Mano, ele enfiou a espada nele mesmo, véio. Mano, corte-se. Olha esse cara, véio. Olha isso, véio. Eu lembrei quando ele corta o pescoço lá, tá ligado? No sonho. Que ele tá no trem infinito. Olha, enfiou o bagulho, mano. Pode funcionar. Que doideira, mano. Vamos lá. Pague. Pague de tremer. Nossa, maluco, véio. Nossa, mano. Esse bagulho tá frenético. Já tá muito foda. Não consigo levantar meu braço. Meu corpo parece pesado. Eles estão levantando de novo. O mozano tá tancando, mano. Ele tá tomando, agora não tem como. Que pestes malditas. Ai, a trilha paga. Ele tá tomando pras crianças, tá ligado? Aham. Ai, eu nem vou nem falar nada. Eu esmago vocês de novo e de novo. Mas vocês não morrem. Vocês voltam. Leozinho. Ele tá em pé, Leozinho. A marca dele tá ativa, mano. Moleque, eu amo esse maluco. Mentira, velho. O Guilmei é o mais foda de todos. Como que o Guilmei tá vivo com marca? Mano, a marca dele tá ativa. Ele ficou inconscientista esse tempo inteiro com a marca ativada. O cara é o mais foda que existe. Não, ele é o mais foda. Não tem como. Cara, eu até dou a câmera na barriga. Cara, esse cara é muito foda, mano. Cara, galera. Vocês voltam e voltam. Meu ar até acabou, velho. Levantam de novo e de novo. Até o amanhecer. Até o momento do meu último suspiro. Mano, o cara só acelerou aqui. Mano. Cara, que bagulho insano. O Guilmei é muito foda. Não, o Guilmei é foda. O Guilmei é muito foda. Ele tá sem braço. Ele tá sem foda. Pior que o Sanymei só tá mostrando o pé dele. Não mostra a cara dele. Será que ele tá sem cara, mano? Não imagina o que aconteceu com ele. Tinha fazendo suspense? Pô, mano. Que bagulho louco. Agora vai ser todo mundo. Todos os rachigas vão estar lá, mano. Tinha. Tinha.